Fala galera, dando continuidade a nossa série de Iceborne, aqui no último episódio a gente venceu Nargacuga E aí já tá rolando cutscene, foi encontrado um monstro congelado Belkana é uma criatura formidável, está exercendo um efeito incrível nas outras criaturas do novo mundo Como comandante, eu gostaria de avaliar a situação com meus próprios olhos Se a gente viu no trailer, nossos recursos estão acabando Nosso dever é pesquisar o ecossistema e preservar seu equilíbrio Contudo, se todo o novo mundo congelar, vamos ter que evacuar Mas não somos parte do ecossistema também? Não sei se é porque nasci aqui, mas eu penso assim Pela cara de todos, tenho certeza que também acham o mesmo Vocês viram como esses monstros lutam uns contra os outros? Com acidentes? É a sobrevivência do mais forte Eu sou um produto do novo mundo e não vou deixá-los para trás Não vou deixá-los para trás Se vocês também pensam assim, então lutem por esse mundo Ainda não posso ir embora, não Não enquanto houver trabalho a fazer Digo mesmo, tenho assuntos a resolver Então vamos lutar com parte desse ecossistema Com caçadores do novo mundo Coitadão de a mala Vamos lutar, mas no fim das contas só eu luto Eu salvo o novo mundo Vocês ficam aí só de bobeira Já estou conformado com a minha decisão de viver o resto dos meus dias aqui Após todos esses anos na comissão Tinha-me esquecido que a luta pela sobrevivência aplica tanto a nós quanto a qualquer monstro Não me esqueci mais disso Agora quero falar com você Nossas equipes do Vale Portrefato e da Fenda do Ancião viram Tigrex e Umbraquídeos A julgar pelos rasos que vimos, Velcana está indo para um desses lugares também A aproximação do Velcana deve ter se provocado de alguma maneira atraindo seus territórios usuais Por ora, vamos nos concentrar nesses dois Mas ainda preciso que você continue procurando vestígios de Velcana pelo caminho Precisamos descobrir sua localização exata Tá, já peguei os rafos do Velcana, então agora eu vou ter que enfrentar um Braquídeos E também, qual é o outro? Vamos dar uma olhada aqui A Tigrex, né? Tem um Tigrex e um Braquídeos Duas Dois monstros punk, né? Bicho vai pegar, mano Bicho vai pegar Bom galera, então vamos começar a brincadeira pelo Tigrex, tá? Eu já até criei aqui a designada Chama Poder Absoluto Criei uma build de Glaive Pra essa brincadeira Espero que dê certo Vai ser uma build de Glaive pra lutar no chão Ela tem 23 de defesa de gelo E de resto tá focado em ataque crítico total Tá, olho crítico ali topado A reforço de ataque Eu consegui colocar no nível 6 Reforço de vida Resistência a gelo Reforço crítico Exploração de fraqueza Um pouco de resistência Atordoamento Pra gente Suportar um pouco das pancadas Que ele vai dar Na gente, né? Que é um trator O bicho E de resto É isso Vamos aqui só pegar uma refeição E vamos pra brincadeira Que não vai ser nem um pouco fácil Montador felino De repente é uma boa Apesar de que eu pretendo lutar mais no chão, hein? Vamos pegar essa daqui Beleza Acho que eu nem precisava ter pagado o vale, né? Vamos dar uma olhada Como é que tá os equipamentos do nosso gato Mudar o equipamento do amigato Acho que dessa vez Eu vou colocar pra ele levar isso aqui E... Bom Posso até ver se já tem Alguma coisa Pra melhorar o gato lá também Vamos dar uma olhada rápida Que nessa série Eu ainda não melhorei meu gato Nenhuma vez, né? Forja de equipamento do amigato Olha só Gelo, dragão Fogo Aqui resistência a gelo Tem... Essa daqui, né? Essa daqui, né? Nebariote Vou pegar ela Aí Pronto Eu sei que ele pede pra dragão Vamos pegar essa daqui, ó Vai E é isso, galera Hora da verdade A luta contra ele Aqui no Vale Putrefato Diferente da Beta, né, galera? Diferente da Beta A Beta, a luta contra ele Era naquele mapa de gelo, né? Já carregamos alguma coisa Aqui na nossa Tiradeira Importante pra caramba Grão de Força Acho que por hora é isso Ele ficava por aqui no trailer, né? No trailer em que ele apareceu Tem aquela área de baixo Do Radoban também Que é aberta É, parece que é aqui mesmo Ah, igualzinho no trailer Aquela cutscene, né? Um pedacinho dela Só falta a Capcom Me dar flag Por conta disso Tigrex Eita, moleque Que doido Ah, vem o Radoban, velho Tratou Ô, louco, mano Segurou no dente Será que Tigrex é foda ou não? Olha isso, velho Segurou no dente Segurou no dente, mano Os spins do Radoban Matou o Radoban, é isso mesmo? Quem é a próxima presa? Eita Lá vem o bicho nervoso Opa Eita Ai, já passou o cavalo Meu gato Meu gato já está fazendo as honras Ai, mano Pega Vamos focar em uma das patas Pode ser essa da esquerda Pata esquerda Vamos focar na pata esquerda 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 Vou tentar subir nela Ai, mano Droga Vou tentar usar a tiradeira Bate Bate, 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 bate Hum Deixou, não Não Ferrei aqui Terra esquerda Não se esqueça Vamos dar uma cortada nele aqui Terra esquerda O que eu quero é você Eu venho na sua cara Pegar seu buff Ó, deu certo Ferrou a perna dele Agora a gente bate na cara Sai, sai, sai Sai Passou o caminho Deixa eu ver se eu tenho armadilha aqui pra dar uma inquietada nele Vem cá, vem cá Na cara agora, né Precisamos voltar a minha afiação Pelo menos pra... Tenta voltar a minha afiação Um, dois, três Voltou Lá vem o caminhão Alguém anota a placa Ai Quero ser o buff Correu Deu um pulão ali Tá bravo O que que ele tá ficando bravo ali? Cadê o outro buff dele? O que que ele tá ficando bravo ali? Aqui Bato esquerda, né No caso Bater na cara Vou fazer ele bater na pedra Bateu Maravilha Então o Dugarum montou nele Ô louco, velho Vamos aproveitar pra tapir na pata dele O Dugarum O Dugarum deu uma coça nele pra nós Valeu, Dugarum Sempre te amei Sempre Pra que nem tigrex Só caiu um monte de coisa aqui Ai Não Já Meu amor por você Já passou Sai fora Aqui é frio Lutar, hein Aqui tem miasma Vou jogar um Esterco nele Pra ver se ele sai daqui Sai daqui Vai embora Ele foi pra baixo Deixa eu jogar aqui De novo Vai embora daqui Vai embora, mano Sai embora Droga Oxi Olha só, velho Gostei Pode não tá aqui mesmo Ai Vamos tentar montar Tá zoado, hein Se eu tivesse pedra aqui Bate ele na parede agora Mas eu tô sem Mas já dá pra bater mais Nossa senhora Ferrou Ai Filho da mãe, velho Caraca Um vacilo que eu dei na luta Tô, hein Vou entrar aqui que ele já Pegar mais uma armadilha aqui Um vacilo que eu dei na luta Ele me matou Tá lutando super bem, mano Já passou a ancestral, né Já bota no sistema também Ali? Olha que ele me pegou Sabia que não ia dar Tá pra escapar, né Não vai escaparomingo Não vai escapar Tô sem buff deなんだ W Dos Dock não dá aqui seu buff da cara mano ai cara para de mexer eu vou focar na parte esquerda dele aqui a esquerda esquerda o do garon caiu é isso mesmo toma 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 deve bater bastante olha isso ele ignorou a armadilha parece que sabe né vou tentar montar de novo pegar os buffs antes sim e aí e aí e aí e aí mano dá esse banco aqui e aí vai o tch e aí Bater na pernadeira aqui. Dá sorte pro azar não. Cadê? Foi embora. Será que já dá pra capturar? Não sei. Opa! Não dá não. Droga. Droga. Ele foi lá no... Nossa. Preciso só do buff da cara dele. Aí. Montei hein. Show de bola. Tá na hora de você dar uma descansadinha né bicho. Tá aqui não. Tá aqui não. Tá aqui até. A perna dele aqui. Vai. 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 Toma um ácido. Sai daqui desse ácido. Droga. Vai. Vem. Vem. Vai. Vem. 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 Nossa Não dá caveira ainda Me jogou no ácido ainda Ai meu deus do céu Tá super lento agora Não tá com caveira ainda Eu acho que agora dá pra capturar Cadê? 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 Esse é o jeito eu matar Gastei minhas armadilhas Posso dar sorte com a zona Está morto ainda não Vai lá Vai lá Ai carai Vem Não morre não Morreu Morreu com um golpe de um quinceto velho Caraca mano Bicho insaciável Credo Luta tensa hein Tá louco Show de bola conseguimos aí galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É isso Para continuar acompanhando aí vídeos de Monster Hunter aqui no canal se inscreva E assine sininho das notificações para não perder os próximos vídeos beleza Muito obrigado aí Muito obrigado aí A todos Comenta aí o que vocês acharam do Tigrex No Master Rank Apelão né Vamos só ver o que a gente ganhou E a gente fecha aí o vídeo certinho Vamos ver se vai que ele tropa alguma coisa aqui Bacana Laboroso Eita Ganhou um monte de laboroso de monstro Esse item é raro É bom É isso galera Obrigado a todos Nos vemos nos próximos vídeos Valeu Fui Tchau